Cada dia que adiantarmos. Não, brinca! Ótimo! Isso. Eu tenho que voltar. O Ed vai fazer o acompanhamento diário de vocês. Ah, como vai sua mãe? Ah, ela está bem. Ela está trabalhando muito, como sempre. Qual vai ser o comitê agora? Ela tem dois ou três trabalhos. Eu não sei direito. É uma mulher e tanta, sua mãe. É. Bom, então dê lembranças a ela por mim. Eu darei, sim. A gente se vê, hein? Uhum. Ei, Carson! O que é que está esperando? Estou pegando uma lanterna. É, não vamos atravessar o projeto. Tá bom, tá bom. E o sabidão do Flaringan? Foi para onde? Está passeando, não é? E então, Carson, qual é o seu problema agora? Nenhum problema. Eu não fui para a universidade. E qual é o seu problema? O meu problema é tirar aquele caminhão dali para que aquele caminhão possa entrar aqui. Por que não disse logo? Vamos, já. Voiceulica bem. Isso vai ser agradável ou desagradável? Vocês, mulheres, está atrasada por chá, é? Vai ser desagradável. Não deu pra ver um caminhão desse tamanho, não? Balance seu corpo imenso naquele para-choque e me tire daqui. Eu não vou mexer em nada enquanto eu não vejo os prejuízos, mocinha. Prejuízos? Seu macaco, seus prejuízos. Cuidado com o que diz, hein? Se ele ter parado ali, eu estava certa. Você estava certa? Você é da autônica, não viu o sinal vermelho, não? O sinal estava verde. O que vai acontecer? Calma, calma, calma. Como aconteceu? Como aconteceu? Essa gracinha aí avançou o sinal vermelho. Não me chame de gracinha. É melhor mandar o seu amigo cuidar do vocabulário. É. Espera um pouco, figurão. Não tenho que receber ordem de você. Quando o caminhão está em movimento, eu mando nele. Então, anda com ele. Eu não vou mexer enquanto não vejo os prejuízos. Ah, não. Espera aí. Haley! Haley, me ajuda a tirar esse caminhão daqui. Eu juro que não foi minha culpa. Eu vou aceitar a sua palavra. Se você ligar seu carro, talvez eu consiga desembaraçar isso aqui. Oh, minha senhora, estamos fazendo o melhor possível. Dê a volta por trás. O quê? Por... Ah, deixa pra lá. Recue, recue um pouco devagar. Não bombeie, não pise fundo. Está afogado. Está me deixando nervosa. É, e o que que acha de vir até aqui, pular no para-choque e eu ir pra aí tocar a sua buzina? Eu estou com sorvete nesse carro e quero chegar em casa antes que derreta. Bom, agora eu acho que é maçã dos dois lados. Tem dias em que a gente não devia sair da cama, não é? É. Desculpe pela emulação. Espero que não sofra nenhuma consequência. É. Bom? 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 Foi um prazer conhecê-lo, ainda que bem rápido. É. Eu já sei, não pise fundo. Não, não, isso. Não vou bem.